Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo um kit da Minnie, da Minnie Rosa, pro aniversário. Então vai ser, ó, já fiz a caixinha, eu fiz a arte, montei direitinho, fiz a caixinha bala, já montei com vocês também. Aí fiz assim a caixinha bala, a Milk fez assim. E ainda tô pensando, acho que eu vou pôr um aplique dela aqui pra ficar tipo 3D também, que eu acho que vai ficar mais bonito. Fiz o laço, fiz esse laço aqui pequeno, porque aqui, na verdade, eu ia pegar, copiei até, ia fazer outra tag dessa e colar em cima, vai ficar tipo 3D. Mas aí, se eu botar o laço grande, ele vai sumir aqui, né? Acho que fica até mais bonito, ó. Mas aí vai sumir o nome, apesar de que aqui atrás tem também. Mas eu acho que eu vou deixar o menorzinho mesmo, que dá pra olhar, fica bonito também. E dá pra ler o nome da criança, né? E aí, já mostrei, né? E agora eu fiz aqui as latinhas, vou colar o adesivo na latinha. E fiz também as balas, né? Que vai ficar assim. Se você quiser essa arte da Minnie, essa arte, eu queria ela, tá? Eu peguei as imagens lá, fui criando. Eu te mando ela por e-mail, se você deixar sempre nos comentários, eu tiro o nome da, né? Eu vou tirar o nome da criança e tudo, e te mando ela nesse formato. E da caixinha Milky, a caixinha Milky, a caixa bala, também. Eu mando a arte pra você, e você pode editar aí com o nome que você quiser, tá bom? Eu te mando ela com os desenhos e tudo, sem o nome. Aí, ó, aqui, ó. Eu fui lá na minha... No meu aplicativo. Isso aqui, gente, tudo pelo aplicativo, pelo Pixel Lab, tá? Eu editei tudo por ele. Eu não fiz nada em outro programa. Fiz pelo aplicativo Pixel Lab. Aí, aqui, essas tags aqui, pras latinhas, eu fui lá, editei elas no aplicativo e coloquei no tamanho relativo em 24%, tá? Coloquei em 24%, fui lá, copiei, colei e coloquei assim. Se eu fiz, não fiz na página inteira, aqui eu tinha feito até pra completar, aproveitar a página, eu coloquei os de adesivo, que ficou faltando, aí eu completei. Mas, como eu precisava de 12, então, eu só copiei essa quantidade. Mas dá... Dá bem mais, né? Com certeza, na página. Nem lembro quanto que dá, mas dá mais do... Mais de... Acho que dá 15... Mais de 15. Aí, você conta aí, eu sei que dá mais. No tamanho, 24%. Coloca um bem pertinho do outro, pra poder caber 4. Se você colocar ele em 24%, dependendo, é... Ele vai ficar... Não, 24% ainda dá. Se você botar 25, aí vai caber, se não me engano, só 3, tá? Aí, eu vou te mostrar o tamanho que ele vai ficar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui certinho. Na latinha, tá vendo? Aqui na latinha, você poderia até colocar outra coisinha. Mas, eu vou colocar só o adesivo, que é... Que eu combinei com a mãe da criança, né? Porque, cada vez que você acrescenta mais alguma coisa, você tem que mudar o valor também, né? Porque é mais gasto que você tem. Mas, esse tamanho, ó... De 24% lá no aplicativo, tamanho relativo. Dá certinho aqui na tampinha. Tá? Ó. Aí. Prontinho. Bonitinho, né? Então, esse aqui é o kit que eu tô fazendo, ó. Pra... 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 Pra uma colega. Pra uma cliente. E são essas pecinhas aqui. E mais a bala. A bala, eu usei a mesma... A mesma arte pra fazer... Tudo, né, gente? Na verdade, eu usei a mesma arte pra fazer o kit. E aí, a balinha, gente. Tem muita gente que tá falando... Ah, a bala cola demais. Cola no papel adesivo demais, mas é horrível. Olha como eu faço a linha. Essa bala também, eu não usei molde. Eu coloco lá... É... É 23 por 33, se eu não me engano. 23 por 33. Não. Acho que é isso. Vai 33 por 23. Eu esqueci agora. Depois eu vou falar com certeza pra vocês a medida. Eu não uso... É... Não tô usando molde. Eu tô fazendo o mesmo. Na medida... Eu vou lá... Faço a arte. Depois eu vou lá no tamanho relativo. E mudo, tá? E coloco na proporção. Que dá esse tamanho. E fica ótimo. Aí, ó. A bala, eu faço isso. Eu tiro esse... Isso que é lime, que chama. Do adesivo. Eu tiro ele. Aí, eu venho aqui. Geralmente, eu pego já um monte, né? Já vou descartando o bocado. Quando eu vou fazer vários... Já vou dobrando, deixando aqui na bancada. Aí, depois eu junto eles. Eu corto aqui no meio, ó. Eu dobro o lime. Esse mesmo lime que eu tirei aqui. Daqui, eu dobro ele. Aí, eu venho aqui. Eu pego a minha bala. Enrolo nele aqui, ó. Nessa metade. Aí, eu só venho aqui, ó. E coloco... Centralizo aqui no meio. Da... 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 Da meu papel. Aí, eu venho aqui com um lado. No meio da bala. Venho com outro aqui. No meio da bala. Porque tem gente que... Tá colando... Cola direto no papel adesivo. E pra tirar... Você joga a bala fora. Porque, nossa, cola tudo. Cola demais. E outra. Eu não gosto. Tem gente... Ah, dá papel físico? Dá pra fazer? Dá. Eu nunca fiz. Aliás, eu já fiz pra teste. Dá certo. Só que eu acho que o trabalho que você tem de... Pegar o papel físico. Você tem que pegar... Sair colando. As quatro lados. Depois, colar e tudo. Gente, dá mais trabalho. Então, eu sei que é muita praticidade. Ainda mais quando você tem que fazer muito. É muito mais prático. Sabe? Não... Não te toma muito tempo. E a praticidade... Olha aqui como é que eu faço. Eu vou tirando o slime. Vou botando aqui... Vários aqui. Eu boto geralmente... Eu faço de 15 em 15. Coloco 15 filheiros aí. E depois eu pego o slime junto. Aí eu faço assim, ó. Desse jeito. Só dobro eles assim. Junto um em cima do outro. E corto. Já tá certinho aqui. E aí eu só enrolo na bala. E não tem dificuldade. Na hora que a pessoa for tirar, rasgar aqui... Ela não vai ter todo aquele trabalho. A balinha não vai ficar grudada no adesivo. Né? Então, não tem problema. Eu não gosto... Eu tô... Aquele negócio de fazer com a cola. Dá certo, dá. Mas quando você começar a trabalhar com produção maior... Não dá. Vai te limitar. Então, assim... E outro. Você vai se sujar todo. Vai quatro lados lá. E dobra e tal. Ó, eu não gosto. Eu faço a maior meleca. Então, eu prefiro a praticidade de fazer as balas dessa maneira aqui. Porque aí você tirou aqui, ó. Eu vou rasgar porque eu já... Já fiz aqui. É... E é encomendado. Aí você tira aqui e pronto. Sua bala não vai estar grudada. Eu vou tirar só pra vocês verem. Né? Ó. Tirou. Aqui tá, ó. Tirei minha bala com facilidade. Tá vendo? Agora, se fosse no papel mesmo... Gente, é um sacrifício pra tirar. Gente, então hoje foi só... Mas só pra mostrar pra vocês o que eu ando fazendo. Que eu ando na correria. Tô até devendo o vídeo da... 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 Da maletinha. Mas eu vou fazer, tá? Mas deixa só eu terminar aqui. Hoje mesmo eu termino esse kit. E provavelmente amanhã eu... Gravo o vídeo da maletinha pra vocês. Tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.